Gente, hoje é dia de sofrência! Uhul! Essa música é especial pra aquela sua amiga, aquele seu amigo que tá sofrendo muito por amor. Que tá perdendo a cabeça por amor, gente. E é isso, gente. Hoje é aquele vídeo que você vai botar seus alunos, seus alunos, a galera, todo mundo pra cantar e pra dançar. Então, a música de hoje é... Então, antes de ir... Simbora pro vídeo! E é isso, galera. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e compartilhar porque a gente ama dançar com vocês todos os dias. E lembrando, ó, esse vídeo tá sendo patrocinado por quem? Por a gente mesmo! Isso mesmo! Indincer Story, as melhores peças pra você dançar, pra você arrasar na academia. lembrando que a gente entrega pra gente entrega pra todo o Brasil produto de qualidade e produtos especiais pra quem quer levar amor pela dança em todo lugar que vai. Então, ó, já acessa aí o link na descrição e já vai comprar o nosso site que tá lindo, maravilhoso e a gente entrega pra todo o Brasil, papai! Simbora! Gente, coreografia de hoje, então, antes de ir... Vamos lá! A gente vai começar, ó, com o passinho no pezinho direito pra frente, ó. Pisa, aí vai dar uma marcadinha, ó. Tchá, tchá, tchá. Pisa. Tchá, tchá, tchá. Finalizei essa movimentação. Vou dar uma bailadinha, ó. Baila e marca. Tchá, baila e marca. Tchá, cinco, seis, sete, oito. Direita. Tchá, tchá, tchá. Esquerda. Tchá, tchá, tchá. Baila, marcou. E baila, marcou. Ui! Perfeito, maravilhoso, lindo. Repete esse movimento duas vezes. Finalizou essa movimentação, a gente vai, ó. Puxa a direita. Puxa a esquerda. Duas vezes cada um, ó. Um e dois. Vai fazendo um X. Um e dois. Fiz o X. Vou pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Beleza? Ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Perfeito. Finalizou essa movimentação, a gente vai repetir a mesma coisa com a esquerda, ó. Um e dois de novo. Um e dois. E vai pra frente, vai pra trás, e vai pra frente, e vai pra trás. Massa. E o que você vai pra trás? Ó, daqui, ó. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Finalizei essa movimentação. A gente já aproveita esse embalo aqui, ó. Bota a mãozinha direita na frente do rosto. E a gente vai pra trás, pra frente. Empurra. Dois. Ó, com a mãozinha assim, apontando. Então, ó. Vamos do começo? Dois, sete, oito daqui. Um e dois. Um e dois. Abri e fechei. E abri e fechei. Repete. Um e dois de novo. Um e dois. Abri. Fechei. Abri. Fechei. E agora, um e dois. Empurra. Empurra. E vai. Um e vai. Dois. Empurra. Empurra. Lindo. Perfeito. Maravilhoso. Show. Finalizou esta sequência. A gente vai pra próxima. Que é essa aqui, ó. Bota a mãozinha na frente. A gente vai direita. E passa. Esquerda. E passa. Aponta os dois assim, ó. E aí a gente já começa a sofrer. Beleza? Essa é a primeira sequência. Completinha. Pra vocês. Então, solta aí, DJ e Kelvin. Pra gente treinar essa primeira parte. Depois a gente aprende o refrão. Rasga. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi. De novo. Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Romelho. Fui esquecido. Sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso. Pra trás. Nossos momentos. Sempre lembrei. Agora é a hora de recomeçar. Agora é a hora de recomeçar. Não posso que acende. Tá atrás. Não lembro que chorei por você. De novo. Traz. Vem. Mãozinha, ó. Mãozinha. Abre. Mãozinha. Abre. 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 Vai estendida com a palma da mão pra cima, tá? Ó. Passou. Ó. Passou. Beleza? Finalizou essa movimentação. A gente vai pra o refrão. Beleza? Agora, gente. O refrão. Completinho pra vocês. Coisa mais linda do mundo. A gente começa, ó. Então, pro lado e pro outro, ó. Direita. Atrás. Esquerda. Esquerda. Atrás. Direita. E aqui que minha perna tá aqui, a gente já vai, ó. Antes de ir. Beleza? Tô aqui, ó. A gente vai, ó. Antes de ir. Eu fui esquiando. Tá? Aí vou de novo, ó. Três. Dois. Um. Daqui eu já mando beijinho voltando, ó. Um e dois. Um e dois. Arrocha pro lado. Arrocha pro outro. De novo. Então, antes de... Bum, bum, bum. De novo. Bum, bum, bum. Voltou. Dois. 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 Arrocha pra direita. Arrocha pra esquerda. E aí volta pro tchá, tchá, tchá. Com a marcaçãozinha lateral, ó. E aí, a partir desse momento, a coreografia vai voltar. Mas eu mostro já pra vocês. Solta aí, DJ, do começo de novo pra gente treinar mais uma do começo. Vai. Pizou. Tchá, tchá, tchá. Pizou. E... Tchá, tchá, tchá. Bum. O meu. Dois. Dois. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso... Nosso momento. Sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal. Pra trás. Pra trás. Tá frente. De novo. Pra trás. Tá frente. Ó. Mãozinha. Espalha. Mãozinha. Espalha. De repente. Agora vai. Então, antes de ir me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. De novo. Lá, ó. Voltou. Dois. Dois. Arrocha. E... Daqui a gente volta. Bum. Tchá, tchá, tchá. Bum. Tchá, tchá, tchá. Faixa. Ih. Mais uma vez. Bum. Tchá, tchá, tchá. Bum. Tchá, tchá, tchá. Aí já vem, ó. Traz. Frente. Traz. Frente. Dois. Aí, ó. Sofriu. Espalma. Prazinho. Espalma. Se arrepende. Então. Ele repete bonitinho, gente, ó. Antes de ir. Muito lindo. Maravilha. Dois. 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 Faz uma. Arrocha. De novo, ó. Então. Vim. Antes de ir. Mais uma vez. Fez, ó. Tá lá. Aí, ó. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Vai lá. Mais uma vez. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Vim. Todos os planos que elevam. Levou. Levou. Para o DJ. Show. E é isso, galera. Essas são as diferenças aí na segunda parte, tá? Depois do baila. A gente volta pra cá, ó. Atrás. Pra frente. Empurra. Dois, ó. Meu quadril vai pra trás. Depois vai pra frente. Depois empurra dois. Repete aqui bonitinho, ó. E aí é refrão. Então. Antes, ó. Niquique. E vai. E volta. Manda um beijinho. Manda um beijinho. Curte esse momento aí com a turma de vocês. E aí finalizou. A gente faz a sequência igualzinha nessa parte. Finalizando essa parte aí. A gente volta pro tchá, tchá, tchá. Bum. Tchá, tchá, tchá. Bum. Tchá, tchá, tchá. A gente acha um pouquinho esquisito porque essa parte era pra ser instrumental, né? Só que ela fica falando. Fica falando um monte de coisa lá. Aí a gente faz esse mesmo passinho que a gente faz no instrumental. Só que dessa vez, gente, a gente vai fazer três vezes. Massa. Na terceira, a gente vai fazer só pra frente. Tchá, tchá, tchá. Pra frente. Tchá, tchá, tchá. Aí a música vai ficar bem lenta. Então, antes de ir... Vai ficar assim, um tom assim, bem dramático. Aí eu faço na minha aula, muita atenção, que é uma dica muito legal pra vocês usarem na aula de vocês, ó. Você pode pedir pra formar a dupla, pra formar a trio nesse momento. E aí, o que é que você vai fazer? Peraí, deixa eu pegar ali o meu manequim. Pronto, ó. Aí você mandou lá formar duplas, né? Aí o que é que vai acontecer? Você fala assim, ó. Olha, gente. Gente, uma das alunas da dupla vai sofrer. Sofre, mulher. Entendeu? Uma aluna lá fica sofrendo. Peraí, deixa eu só recompor aqui a aluna. Aí, gente, ó. Essa aluna aqui tá sofrendo, a outra... Valeu, meu Deus. Aí você fala assim, ó. Mulher, consola a tua amiga. Vai ficar... Ô, mulher, ele não presta. Vai ficar tudo bem, viu? Viu, meu amor? Vai ficar tudo bem, homem, assim mesmo e tal. Todo mundo chora. Vai todo mundo começar a rir. Que é muito engraçado, né? Beleza? E é isso, gente. Essa é a dinâmica que eu faço aí na minha aula. Então, usando a aula de vocês e me marca. Sofreu, né, mulher? E aí, gente? Depois do sofrimento todo, todo mundo chora, se joga no chão, se perneia, canta. A gente repete o refrão mais uma vez e acaba a coreografia. Beleza? Então, vamos dançar agora uma completinha pra vocês. Já se prepara aí pra gravar o seu vídeo. Prepara o seu celular. E é isso. Tamo junto. E simbora pro vídeo. DJ Henrique, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu. 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 Foi esquecido. Sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim. Tá ouvindo o nosso amor. De novo, ó. Agora é hora de recomeçar. Não posso que eu sei o mal que eu me lembro. Um, dois, dois. De novo, ó. Pra trás. Pra frente. Lindo. Agora, ó. Bracinho. Espalha. Bracinho. Espalha. E sopra. Sopra. Sopra vocês. Lindo. Finge aqui. E foi. Volto dois, ó. Que me lembra dos meus beijos todo dia. Que me vai sentir saudade da minha companhia. Repete, ó. Lindo. Vai. Finge que vai, não vai. Lindo. Volto dois. Todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Agora, ó. Bum. Tchá, tchá, tchá. Bum. Tchá, tchá, tchá. Baila. De novo, ó. Bum. Tchá, tchá, tchá. Bum. Tchá, tchá, tchá. Baila. Agora, ó. Traz. Frente. Dois. Traz. Frente. Dois. Mãozinha, ó. Direita. Espalma. Esquerda. Espalma. Se arrepende. Se arrepender. Se arrepender. Ante. Ante. Me diga. Que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Pra direita. Um, dois, três. Solta. De novo. Então. Ante. Tchá, tchá. Me diga. Que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Balma. Que vai sentir saudade da minha companheira. Agora, ó. Marca. Tchá, tchá, tchá. Marca. Lembra? Não tem instrumental nessa parte. Eu te dei toda a minha vida. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. 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 Muito obrigado, então, antes de ir, já se inscreve no canal, já segue a gente nas redes sociais, lembrando, em Descer História, são as melhores roupas para você dançar e usar no seu dia a dia, levar a dança com você aonde você for. Um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho